E aqui no programa eu gosto sempre de matar a saudade e trazer os entrevistados pra você também sentir um pouquinho daquela nostalgia, por isso hoje eu tô aqui com o fotógrafo Lucas Araújo que tá cheio de novidades pra me contar e você também vai conferir um pouquinho dessas mudanças, das coisas boas que estão acontecendo na vida dele. Seja muito bem-vindo, Lucas, que é de São Fidelis e agora tá cheio de novidades aqui por Campos. Conta pra gente o que tá acontecendo na sua vida. Sim, então, agora eu tô morando aqui em Campos, tem um mês, eu vim pra cá em fevereiro. Por enquanto tô ajeitando a casa e tal, porque morar sozinho é meio complicado, mobiliar a casa também. Mas só que a partir de mês que vem já começo trazendo meu trabalho pra cá, vou começar me divulgando por aqui e se Deus quiser, daqui a uns dias a gente já tá aí estourado aí no mercado campista. Estourado você já está. Lucas esteve aqui em 2017 e desde aquela época já fotografava casamentos, famílias, gestantes e hoje as coisas continuam acontecendo da mesma maneira, só que agora ele é uma pessoa premiada. Conta pra gente, você recebeu duas premiações por fotografia SUS, é isso? Isso. Então, eu sempre gostei muito de uma fotógrafa de Campos, que é a Tati, né? Ela sempre participava desses concursos de fotografia. Então, eu via que ela tinha muita foto premiada e falei, gente, um dia eu também quero ter. Aí, eu sempre pesquisei sobre o concurso e tal, aí em 2017 eu fui aprovado na Inspiration Photographers, que é uma associação respeitadíssima entre os fotógrafos. E consegui entrar pra associação. O fato de você estar na associação, você já entra pra lista dos melhores fotógrafos do Brasil e da América Latina e do mundo todo. Aí, esse ano, eu tentei outra associação, que é a Bride Association, só que essa associação, pra você entrar, você já tem que entrar com foto premiada. Aí, você manda foto antes, pro concurso. Tem quatro concursos por ano. Aí, eu mandei agora, em janeiro, pro primeiro concurso e tive duas fotos premiadas. Foram 2.200 e poucas fotos premiadas, é, premiadas não, enviadas do mundo todo. Só 103 foram premiadas e dessas 103, duas são minhas. Aí, nisso eu fui aprovado pra associação. E agora você faz parte, então, de duas? De duas, da Inspiration e da Bride. Chique. Só isso, só isso. Conta pra mim, essas fotos são relacionadas aos casamentos ou são relacionadas às fotos de família? Não, são só de fotografia de casamento, essas associações. Tem de família também, só que eu nunca tentei. Eu participo das... Tá, só no casamento. Isso, que é mais a minha área, né? Porque, geralmente, eu faço ensaio de família porque, às vezes, eu não vim gravida. Então, acaba fazendo foto comigo de novo, vou seguindo esse ciclo. Aí, eu fotografo com a família também por conta disso. Mas o meu foco é mais casamento. Você estava me contando que o pessoal estava, a gente comentando, né? As pessoas estão casando muito, claro, né? O ciclo da vida, mas os casamentos hoje são diferentes, né? Então, esse casamento, eu reparei que de ano passado pra cá, o mercado de casamento mudou muito. As pessoas estão fazendo mais casamentos intimistas pra 80, 100, 120, 150 pessoas no máximo. Acho que também por conta da crise financeira, né? Que tá todo mundo um pouco apertado, mas também ninguém quer deixar de casar, né? Quem sonha com isso, então tá todo mundo fazendo casamentos mais intimistas. Esse ano, a maioria dos casamentos que eu vou fazer são pra 80 pessoas, 120, no máximo, 150. Eu até concordo com você que a crise pode ter até algum fator relevante sobre, mas acho também que a postura das pessoas mudou no sentido de... Ah, elas querem convidar pessoas que elas realmente gostam pra estar lá naquele momento e não várias e várias pessoas. Se convidar 800 pessoas, você não conhece 800 pessoas íntimas de você. Então, acho que a galera... Você está no curso, né? A galera tá querendo casar mais com quem é seu amigo mesmo, família e também dar uma enxugada no preço. Também pra poder ter esse momento. E esse serviço, que é um serviço, assim, essencial, né? Você, mais do que nunca, sabe disso. Pra você, qual é o tamanho da responsabilidade de fotografar um casamento e acompanhar essa noiva, esse noivo, essa família, durante mais do que um ano, né? Tem gente que se prepara mais de um ano, né? Tem gente que prepara dois anos antes pra casar. E, assim, responsabilidade pra mim é imensa, porque é o que fica pra sempre. E eu também sou muito exigente. Como que é uma coisa que vai ficar pra sempre, então eu quero que fique uma coisa bonita. Então, não pode ter erro de edição na foto, não pode ter erro de diagramação no álbum, não pode ter erro de luz. Se tiver erro, tem ser mínimo. Aquele que é imperceptível, assim, só quem é fotógrafo é o que repara. O cliente não repara nada. Então, a responsabilidade é muito grande. E eu também fico muito preocupado com isso, porque daqui a 30 anos eu quero que o cliente continue achando as fotos dele bonitas. Então, por isso que tem que ser tudo muito bonito. E uma outra dúvida minha. Mudou também o estilo das fotos do casamento, no sentido de que as pessoas, eu já ouvi muito as noivas dizerem, ah, eu não quero ficar parada tirando foto no bolo. Mudou. Mudou muito de tempo pra cá. Assim que começou essa nova fotografia de casamento no Brasil, que lá fora já existe muito tempo esse estilo novo de fotografia. Aqui no Brasil começou esse estilo mais diferente em 2010 pra cá, só que nessa época eu não fotografava ainda. Começou muito com foto de jornalismo, que são aquelas fotos muito mais diferentes, da noiva fazendo careta, o pessoal se jogando na pista. Isso estava muito em alta no início. Agora já deu uma caída. Agora o que está mais em alta é retrato. Foto mais posada, mais delicada. É o que está mais em alta. Ultimamente, noiva também não quer ficar, noiva nem noiva, quer ficar no bolo fazendo foto. É ali que família, pai, mãe, daminha, avó, avô, acabou. Padrinho e tchau. Vamos pra pista de dança. Vamos aproveitar aquele momento, porque demora muito pra poder pensar num casamento, você ficar ali fazendo foto, realmente. Um ano planejando pra você ficar o dia todo tirando foto, não dá, né? Vamos fazer só o básico ali e vamos curtir a festa. E o bom também é que o profissional do fotografia entende essa questão também, né? No sentido de eu tenho tal tempo pra fazer essas fotos aqui, pra não ficar ocupando também os noivos. Eu levo uma hora pra fazer essas fotos, no máximo. O mais rápido possível pra também... Até porque até nem eu gosto muito de ficar o tempo todo fotografando assim. Pra deixar a noiva livre e também pra equipe da fotografia, quando passam essas fotos a gente também fica mais livre. Porque enquanto a gente está... Na hora da cerimônia até essas fotos a gente fica um pouco intenso. Depois passou disso a gente... Porque é meio que um protocolo até ali, né? Você tem que seguir mais ou menos aquelas fotos que vão aparecer no álbum de qualquer maneira. E aí depois vocês estão livres meio que pra criar o que vocês vão encontrar ali na festa, na pista de dança, nas expressões. A pista de dança é a hora da gente extravasar também. Dos noivos extravasarem, dos fornecedores, dos convidados, todo mundo extravasar. Então, por isso que a gente faz rapidinho pra todo mundo já ficar livre e seguir. Depois só segue, só segue o baile. Segue o baile, literalmente. Geralmente. E pra esse ano, além das fotos premiadas, o que você está pensando? É trazer meu trabalho aqui pra campus. Também tem outros projetos, que é tentar levar meu trabalho pro Rio também. Então esse ano eu vou ficar nessas três cidades mais ou menos, em São Fidelis, na minha cidade de Natal, campus e Rio. Se você está aqui, em campus, já pensando nisso, é porque deu certo o planejamento que você fez lá atrás. Eu faço planejamento desde quando eu comecei na fotografia de casamento, desde 2015 pra cá. Antigamente eu ia riscando, tentando ver qual lado ia dar mais certo. Aí a fotografia de casamento deu certo lá em São Fidelis, que era um mercado que estava bem escasso lá também. E geralmente as doivas de São Fidelis contratavam o topo de campus. Aí eu reparei, opa, sentaram esse mercado aqui. Aí deu certo. Está dando até hoje. Eu só queria desejar mais e mais sucesso pra você. E quando você tiver muito mais fotos premiadas, você pode voltar aqui que não tem problema não. A casa é sua, não demora dois anos pra parecer que não. Eu nunca fui convidada pra fazer um ensaio comigo, a hora que você quiser. De noiva ou sem ser noiva? Porque aí agora a gente passa a responsabilidade pra frente, sabe? Pode ser de um editorial também, de noiva, ou um pré-casamento. Está convidada. Deixa a responsabilidade pra quem tem que pegar essa responsabilidade, tá bom? Está gravado aqui, registrado. Você tem noção da polêmica que você vai criar a partir desse momento. Muito, muito obrigada. Vamos marcar as fotos com certeza. Sem ser noiva, sendo noiva. Aguardem as novidades aí que eu vou aparecer em breve. No meu feed do Instagram. Já pensou ser foto premiada também? Aí, vamos ver, né? Muito, muito obrigada. Volto sempre. Mais sucesso pra você lá em São Fidelis, aqui em Campos, no Rio. Qualquer coisa que precisar, a gente está aqui. Obrigado. Sempre um prazer estar aqui no seu programa e eu vou voltar. Pode voltar. Só me chamar que eu venho. Pode voltar. Pode voltar. Esse é o fotógrafo Lucas Araújo, cheio de novidades pra gente, com fotos premiadas. E um convite pra apresentadora que vai se fotografar aí, de noiva, sem ser noiva. Alguma coisa vai acontecer. E um convite pra gente,